Por que você não pode atualizar o valor do seu carro e do imóvel a todo ano que você declara imposto de renda? É sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei nesse conteúdo, e não esqueça de compartilhar com toda a sua rede de relacionamento. Aqueles seus amigos e parentes que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp. Vamos me ajudar aqui a levar mais conteúdos para eles e quem sabe beneficiar mais pessoas com este conteúdo. A questão é a seguinte, a Receita Federal, ela não permite que você atualize o valor do seu veículo ou o valor do seu imóvel por um interesse dela. Ela quer depois calcular o ganho que houve no momento da venda. Então, ao comprar um imóvel, ao comprar um veículo, você deve lançar pelo valor histórico, o valor efetivamente que você pagou, aquele período que você pagou, o que você pagou efetivamente. E no momento da venda, você deve confrontar o valor da venda por o valor que está declarado que deve coincidir com o que você pagou. Com exceções no caso de imóvel, quando você tem, por exemplo, reformas que você possa incorporar, mas você deve juntar os documentos para comprovar. No caso de veículo, é importante também você observar que você, quando compra um veículo financiado, você lança naquele ano o valor que você efetivamente pagou. E aí está uma vantagem, porque se você paga um juros sobre esse veículo, ele vai ser incorporado ao veículo. No momento da venda, você tem um custo maior, porque você tem o custo da aquisição mais os juros que você pagou. E isso vai reduzir o valor de ganho na hora da venda deste veículo. Do imóvel, você deve prestar atenção, pois a Receita Federal disponibiliza um programa que serve para a venda de um veículo, como também do imóvel. No caso do imóvel, por exemplo, que normalmente você fica mais tempo, as pessoas ficam mais tempo com o imóvel, neste programa é possível ter uma redução prevista na própria legislação. Ela leva como base o tempo em que você adquiriu e o valor que você adquiriu. Ao lançar neste programa, que chama-se Gcap, que é um programa de ganho de capital, ele faz uma pequena redução no valor que você vai pagar do imposto sobre o ganho. Vai reduzir a base do imposto sobre o ganho. Agora, se tudo isso for muita novidade para você, se você estiver inseguro com relação a essas informações, não estiver tranquilo de que pode fazer a sua declaração de uma forma segura, de uma forma precisa, procure um contador em sua região. Esse profissional vai ajudar você a trazer tranquilidade, vai afastar qualquer possibilidade de problemas, evitando, inclusive, algum problema financeiro, de ordem financeira. Porque não sei se você sabe, se você cometer um erro em sua declaração de imposto de renda, além do aborrecimento, você também pode sofrer um prejuízo financeiro com as penalidades e as multas, além do tempo que você vai perder para tentar resolver essa situação. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.